Muito bem, então eu quero primeiro perguntar para o meu convidado que já estava aqui apresentando o caso do crime Vitorley. Conta para mim, quando você foi lá para Cocalzinho, a princípio, o que a polícia estava fazendo? E é importante dizer, Lázaro tinha um celular, então ele estava vendo as notícias. Então quanto mais divulgada a posição, as ações das forças policiais, mais vantagem o crime do rosto tinha para poder se safar. E tem uma parte ruim da imprensa, porque ela tem, ela existe, que ela quer, por tudo, dar o furo de reportagem, levar a notícia em primeira mão e às vezes, sem ao menos, Guilherme, confirmar se é verdade ou se é mentira. Então muita notícia divulgada atrapalhou sim o trabalho das forças policiais que estavam no local, porque a polícia estava trabalhando de uma forma e a notícia era divulgada. Então o Lázaro tinha telefone, ele sabia tudo o que estava acontecendo, principalmente porque ele ainda tinha ajuda das duas pessoas que estavam sendo presas, não sabe se a ex-mulher e a ex-sogra também estavam ajudando. E fora, Guilherme, que o clima lá era de terror. Os moradores, muitos viajaram, deixaram as suas casas, muita coisa fechada, muita empresa, muita casa abandonada e eu tenho certeza que a ordem foi restabelecida no local. E olha, é importante lembrar para o pessoal de casa que agora quem assume de vez é a polícia civil que vai investigar. Não parou, a operação Lázaro não acabou, tá bom? A polícia civil já está no local, vai continuar lá para saber quem mais estava ajudando aquele cara. E é importante dizer também aqui para quem nos acompanha que não só a equipe da TV Brasil Central, mas muitas televisões do Brasil estavam lá, né? Com uma tenda armada. Exatamente, foi coisa doida. E é possível ver também a população ajudando. Eu faço aqui ressalva de um povo que todo finalzinho de tarde estava servindo um lanche. Maravilhoso. É ou não é? Você comprou esse lanche lá, Tulio? Rapaz, era bolo, café. E olha, veio um empresário de Brasília, que é dono de franquias de cachorro quente, de hot dog, estacionou o food truck de lá e serviu muito bem a corporação. E nós, jornalistas, porque, meu amigo, ali tinha horário, você não tinha como comer, você não tinha como tomar uma água. Então, existe ainda fé na humanidade. Com certeza. Enquanto você está vendo essas imagens aí do momento pela manhã que aconteceu, né? A captura final de Lázaro Barbosa, você está vendo aí também que logo depois desse momento, muitas pessoas estavam falando sobre o motivo pelo qual Lázaro foi. Mas ficou claro, o Roger de Miranda, o secretário, disse claramente a troca de tiros que aconteceu. E agora eu pergunto para o Tulio aqui o seguinte, depois de tudo isso, todo o montante disso, fica o exemplo para outros criminosos. É isso mesmo, irmão. E a frente da polícia é para morrer. Olha, principalmente da polícia do estado de Goiás. Com certeza. Porque a ordem aqui é para trabalhar até no limite da lei, mas que vença as forças policiais do nosso estado. Sabe o que é, Guilherme? Você tem filho? Ainda não. Eu tenho um filho pequeno, mas você vai entender. Cara, você quer pegar a sua esposa, dar uma volta com ela numa praça, coisa que a gente fazia antigamente, ir num pit dog, ir num churrasquinho. E hoje, essa sensação você está podendo fazer novamente, porque até um tempo atrás você não podia sair de casa. Você ficava trancado apenas mexendo ali com delivery, pedindo comida, seu filho querendo sair, sua mulher querendo sair, e você não podia ir. E hoje, graças a Deus, a polícia de Goiás tem liberdade para trabalhar. Isso é fantástico, cara. Com certeza. Hoje no almoço eu tive o privilégio de conversar com um advogado criminalista. E eu fiz uma pergunta muito base, que eu falei assim, querido, não precisa ser preciso, não, mas calcula para nós aqui, caso o Lázaro sobrevivesse, qual seria a quantidade de anos que ele receberia de condenação por todos esses crimes? Qual seria aí esse somante? E aí a resposta foi interessante. Ele fez um cálculo ali, considerou a família que foi morta em Ceilândia. Isso assim, deixando reféns que ele fez, porque ele manteve em cárcere ali durante um tempo uma família, colocou uma mulher para ser humilhada, porque colocou ela seminua para fazer comida para ele. Exatamente. Uma espécie de tortura, uma coisa terrível. Depois disso, leva eles para a mata. Essa família também, existe um possível estupro envolvido, porque a mãe não foi encontrada lá em Ceilândia, e dias depois o corpo foi achado no meio de uma mata com um preservativo próximo ao corpo. Uma coisa amorosa, Guilherme. E aí como funcionam as nossas leis, mas sim, seriam 120 anos de condenação por toda a maldade. É muito tempo, hein, Guilherme? É muito tempo. É muito tempo. Ele fez a opção dele, ele escolheu a opção dele. Felizmente a polícia estava lá para prendê-lo, mas também revidou a injusta agressão. Pelo menos esse não incomoda mais.